Ladies and gentlemen, can I ask you to put your hands together for the amazing Joao Blumel! My name is Joao Blumel. In this show I will influence, manipulate and predict your thoughts. In other words, I'm going to read your mind. Olá Joao, o que é isto do mind reading? O mind reading é acima de tudo uma forma de entretenimento que funde dois grandes campos, digamos assim, o campo da psicologia e o campo do ilusinismo. E, portanto, é uma forma de entretenimento em que tu chamas as pessoas ao palco, para elas pensarem em palavras, em números, no fundo para fazerem várias escolhas e adivinhas aquilo que elas estão a pensar. E como é que tudo começou? De longa história, tudo começou com o meu interesse por ilusinismo quando eu tinha 9, 10 anos, foi quando recebi uma caixa de magia, à semelhança de milhões de outros miúdos da minha idade, na altura, e eu gostei muito daquilo, comecei a praticar, a praticar, e a verdade é que, anos mais tarde, comecei a dedicar-me mais a sério ao ilusinismo. Quando tinha 15, 16 anos, foi quando vim morar para Lisboa, nessa altura tive contato com uma área chamada Programação Neurolinguística, ou em inglês, Neuro Linguistic Programming, NLP. E, basicamente, é uma área que se ensina técnicas de influência positiva do comportamento humano. E eu aprecio-me que, se juntar essas técnicas com alguns princípios de ilusinismo, consigo criar uma espécie de mentalismo mais real, sem truques, em que, de facto, o que eu estou a usar em palco são técnicas de manipulação, de influência, e isto tudo embrulhado também com todas as técnicas de ilusinismo e com o saber estar em palco e a incenação toda do ilusinismo. Qual é o seu nome? Catherine. Muito bom de conhecê-te. Eu sou João. Qual é o nome? Lawrence. Eu queria pensar de qualquer coisa, apenas um item que você define. Pense de uma palavra, ok? Uma palavra, qualquer palavra, pode ser qualquer coisa. Eu acho que essas podem ser as palavras que você está pensando. Não dê-las! Sunshine? Oh, meu Deus! Há pessoas mais difíceis do que outras, ou as pessoas são mais ou menos todas iguais? Não, sem dúvida que há. De resto é assim, o que nós aprendemos na Programação Neurolinguística é que estamos a trabalhar com padrões de comportamento humano. Ou seja, aquilo que eu faço pode ser aplicável, digamos, a 90% das pessoas. Significa que há sempre uma pequena porcentagem de pessoas que eu tenho mais dificuldade em ler. E se fores ver um espetáculo meu, reparas que há sempre uma pequenina coisa que pode falhar, que não é exatamente... A pessoa estava a pensar numa vogal e eu achava que era o A, mas afinal era o E, por exemplo. Percebes? Portanto... E isso também é fascinante. E acabo por demonstrar o quão real isto é, percebes? As pessoas quando vão ao espetáculo não estão à espera de te ver a falhar. E se tu de repente te falhas alguma coisa eles pensam, ah, afinal isto não é só truques, afinal há aqui qualquer fundo de verdade e de realidade nisto. E as pessoas tentam enganar-te? Sim, mas eu acho ótimo, porque já já estou à espera disso. Como é que se engana uma pessoa que está à espera de ser enganada? Não se engana. Impossível. Não, não, é perfeitamente possível. Mas, por exemplo, eu tenho mais dificuldade quando as pessoas me tentam ajudar em palco, quando tentam fazer sinais a dizer sim, é isso que eu estou a pensar ou não, não é isso. Tenho mais dificuldade em interpretar esses sinais do que em interpretar pessoas que querem a todo o esforço de esconder determinada informação, percebes? Porque já estou mais à espera que as pessoas estejam desconfiadas e que sejam céticas. um animal? Sim. Um beijo? Um beijo? Um beijo... Oh, meu Deus! Desculpe! Estava apenas olhando ao outro lado, mas olhe lá! C... Cy... Cynthia? É isso o nome? Cynthia? Sim. O primeiro número é... Ok, obrigado! É o número 1, certo? Número 1? É, só pensem ao cor antes, só a cor... Ok, você pode ver aquele brilho, é um cor cor, não é? Este não é o meu primeiro espetáculo em palco, ou seja, o meu primeiro espetáculo programador público foi já há quatro anos, em 2008, e desde então eu assinei um total de quatro espetáculos diferentes. Este é o meu quarto espetáculo para o grande público. Este é, sem dúvida nenhuma, aquele que tem mais exposição e que me orgulha mais porque é o que está mais bem produzido e aquele em que eu despendi mais horas de trabalho e dedicação. E está a ser uma experiência fantástica, sobretudo em tempos de crise. A sala tem estado quase sempre cheia, tivemos várias noites esgotadas, temos convidados também muito interessantes, todas as noites eu tenho um convidado especial. Qual foi o convidado mais especial? Deixa-me pensar, foram todos. Não, mas o Pedro Fernandes foi particularmente hilariante, teve muita piada. O Miguel Ângelo, o espetáculo com o Miguel Ângelo foi incrível, porque ele trouxe imensos amigos, malta de rock, power, que animaram imensa sala. Aliás, houve lá, durante o meu espetáculo, são chamadas muitas pessoas ao palco, talvez cerca de 20 pessoas ao palco, talvez até mais, tenho que contar. E há lá um número em que é o meu convidado especial que escolhe as pessoas que quero chamar ao palco e tenho que chamar seis pessoas. E ele chamou um senhor que era extremamente cómico e as pessoas fartaram-se de rir. E houve um momento, eu não estou a exagerar, talvez 10 minutos de rir de contínuo, em que eu não pude fazer o espetáculo porque as pessoas não se paravam de rir por causa de coisas que estavam a acontecer em palco. Já tiveste experiências nos estrangeiros, estiveste nos Estados Unidos, como é que foi estar com os norte-americanos? São muito diferentes dos portugueses? São positivamente, de uma forma muito positiva. Porquê? Porque são muito mais entusiastas, estão mais habituados a ver espetáculos, não têm vergonha de bater palmas, que é uma coisa que eu vejo muito no público português. Mas pensam que pode ser uma falta de educação não mostrar grande entusiasmo e não bater tantas palmas ou não, sei lá, gritar palavras de ordem ou mandar bocas ao artista que está em palco, que tem muita piada e que apimenta no fundo a nossa performance e que nos dá aquele feedback necessário para imprimirmos mais energia na atuação. E notei que o público americano é muito mais efusivo, vibra muito mais, tem reações também por vezes exageradas. E é ok, calma, eu só li a tua mente, não é preciso reagir assim tanto. Mas foi uma experiência muito interessante.